Inaugurado há uma semana, o Poupa Tempo de Taubaté tem sido alvo de reclamações da população pela demora no atendimento. Demora muito para pouca coisa, coisa de 10 minutos e demora mais de 2 horas para ser atendido. Dentre os vários serviços oferecidos, um em especial tem tirado a paciência da população. Este metalúrgico veio renovar a carteira de motorista. Disse que o serviço foi rápido, demorado, foi chegar até o atendente. Com o Poupa Tempo, acho que a gente está perdendo bastante tempo aqui. Nós são 11h30. Chegou que hora aqui? Chegou 8h30. Mas o tempo perdido por Ademilson foi bem menor se ele tivesse buscado atendimento direto na Siriatran de Taubaté. Desde dezembro do ano passado, quem precisa tirar ou renovar a CNH precisa madrugar na fila, como mostrou ontem o Banho de Cidade. A direção da unidade alega que o problema atinge apenas o serviço de coleta de digitais, terceirizado por determinação do Estado. Atualmente, dois computadores são utilizados para o atendimento e um terceiro chegaria esta semana. Já no Poupa Tempo, segundo a superintendente de operações, o atraso no atendimento pode estar sendo provocado por uma demanda maior, comum nesta época do ano. E os 85 funcionários da unidade ainda passam por um processo de adaptação dos serviços. De acordo com a superintendente, não é preciso chegar com muita antecedência. A gente recomendaria que não há necessidade. O Poupa Tempo abre às 9h e fecha às 18h de segunda a sexta e ao sábado, das 9h às 13h. Portanto, o cidadão pode sim chegar mais tarde, perto do horário da abertura, evitando esse horário, essa espera que ele fica até que o atendimento comece. O Poupa Tempo tem atendido 1.200 pessoas por dia, mas a meta é chegar a 2.700 atendimentos. No entanto, a direção garante que isso não vai aumentar o tempo de espera. O que acontece hoje é que os serviços mais procurados estão em quatro órgãos, que é o IRGD, que faz o RG e o atestado. A Secretaria do Emprego, por causa do seguro-desemprego, que tem aumentado bastante. O DETRAN, que é licenciamento, carteira de motorista. E o Banco Nossa Caixa, que ele está instalado para receber as taxas e tributos gerados dentro do Poupa Tempo. Mas a gente também tem outros órgãos, como o CDHU, Acesso a São Paulo e o Epo Pa Tempo, que não estão com uma demanda ainda na capacidade instalada dentro do posto.